Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje estou aqui com a Mirella, minha filha. Hoje a gente vai fazer tipo um vlog com vocês, que a gente vai passar o feriadão. Hoje é o quê? Quinta-feira, dia 28. E a gente vai passar o feriado lá em... Como é que é o nome, gente? Eu esqueci. Muriqui. Isso. Lá em Muriqui, eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, gente, a gente já toma aqui, já arrumada. Só estou esperando o Johnny acabar de tomar o banho dele, que ele sempre é o último. Botei uma roupinha, porque está chovendo aqui, gente. Pobre não tem um minuto de paz, né? Porque a gente vai ir na chuva, mas a gente vai curtir assim mesmo. Lá tem piscina, a gente vai fazer churrasco, tá? Não consegui gravar para vocês as coisas que eu comprei. Né, Mirella? Não consegui gravar, porque o meu dia estava meio corrido. Não consegui gravar, eu fazer na mala, nem nada. Mas... A Mirella querendo rir. Ela fica com vergonha, gente. Mas eu vou gravar tudo que eu puder, tudo que eu conseguir, gente. Eu vou estar filmando lá para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like, tá? Aperta o sininho de notificação, para toda vez chegar vídeo novo, vocês ficarem ligadinhos. Deixa bastante comentários aí, tá, gente? E eu vou estar filmando tudo para vocês. Então, gente, ó, eu esqueci de mostrar para vocês como é que está meu look, tá? Eu botei essa blusinha aqui, ó, trançadinha. Vou abaixar o celular para vocês verem melhor, porque eu quero mostrar tudo. Botei essa calça, acho que não dá para ver não, gente. Ele é... Espera aí que eu vou mostrar melhor. Gente, aqui está estourando um pouco, ó. Eu estou assim. Abaixa um pouquinho, Mica. Estou com essa calcinha aqui. Calça, né? Calcinha, ó. E botei essa papete aqui. Ih, pode levantar, meu. E estou levando esse casaco aqui. Se caso eu sentir frio, que a gente vai de carro. Aí eu estou levando esse casaquinho aqui, que ele é mais quentinho. Agora eu vou mostrar o look da Mirella. Então, gente, esse aqui foi o lookzinho da Mirella, ó. Botou um conjuntinho de moletom. E botou um tênizinho, tá? E ignore porque eu estou filmando aqui perto da penteadeira. Aí fica estourando por conta da claridade, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês as bolsas que a gente fizemos. Espera aí. Então, gente, a gente separamos esse daqui, que é roupa, né? A bolsa é bem grandona. Botamos bastante roupa, botamos tudo. Escova, lençol. E aqui, gente, é porque eu não tenho muitas bolsas grandes de viagem. Isso aqui é só coisa de comida. É coisa para fazer churrasco, bebida. Eu deixei tudo assim nessas bolsas, porque não tem problema. Que a gente vai de carro mesmo, bota tudo no porta-malas e tá bom. Tá? Eu não consegui filmar para vocês o que tem dentro, mas... É isso daí, gente, que a gente vai levar. E a Mirella vai levar também uma bolsinha, né? Com alguns biscoitinhos para ela comer dentro do carro. E umas balinhas para ela não ficar enjoada. Então, gente, como vocês podem ver aí, a gente já estava num carro já, né? A Mirella e o Joninho numa alegria que só, né? E é isso. E, gente, aqui, perdão, onde a gente mora, estava chovendo muito. E pra lá, gente, perdão, onde a gente foi viajar, já estava já nublado, sabe? Não estava frio, estava nublado, estava o tempo até bom. Então, gente, aqui é a entrada. Olha isso, que linda. Aqui é uma sala. Tem uma cozinha americana ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem, que tá tudo apagado, gente. Bem bonitinho. A rua daqui também é bem bonitinha. Aí vem esse corredor. Olha essa parede, que linda. Aí, aqui, tem um banheiro. Só não sei como é que acende ainda aqui. Aqui o espelho tá meio embaçado por causa do frio, né? Olha que lindo, gente, esse banheiro. Bem grandão. E aqui, gente, tem um quarto. Tem um quarto aqui. Aí tem os colchões ali, que a moça deixou pra gente botar pras crianças. Lá fora tem piscina. Aí aqui tem outro quarto. A gente vai ficar aqui, nesse quarto aqui, gente. Ainda nem desfiz as malas. Olha que visão enorme. A gente vai ficar com essa... Vai endireitando essas coisas aqui ainda. Vamos trazer o colchão pra cá pras crianças. E adorei, gente. Depois eu vou gravar lá fora pra vocês verem. Então, gente, aqui é a parte de trás da casa. Tem uma cachoeira. Olha isso, que legal. Tem uma cachoeira aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Vou filmar aqui pra vocês verem melhor. Tem uma cachoeira aqui, gente. Bem legal. As crianças já estão gostando, já. Vou mostrar pra vocês a parte que tem a piscina. Aí, entrando aqui, tem uma piscina de chão. Fecha aqui, Mico. O portão. Vou mostrar pra vocês. Tem uma área ali que dá pra fazer churrasco. Olha o tamanho dessa piscina, gente. Bem legal. Tem meu irmão lá do outro lado. Minha esposa ali. Dá pra fazer churrasco. E o portão que vai pra cachoeira, gente, é ali, ó. Atrás da casa. Amanhã eu vou tomar banho assim mesmo. Sem sol. Tem que curtir, né, gente? Pronto, gente. Eu vou tomar um banhozinho. Porque eu cheguei aqui, o povo ainda não acabaram de chegar todo mundo aqui na casa. Aí eu vou tomar um banho. Porque eu tô com essa roupa aqui desde a hora que eu cheguei. Não sei se deu pra vocês verem naquela hora que eu mostrei pra vocês o look. Só porque eu adorei. Tô mostrando de novo pra vocês. Tô no banheiro, gente. Olha isso. Tô aqui no banheiro. Bem lindo, né? E é isso. Gente, ontem eu esqueci de gravar pra vocês. Porque ontem a gente chega muito cansada de viagem, né? Aí o que acontece? A gente comece, comer, fizemos um lanche. Todo mundo ficou aqui conversando. E eu acabei de esquecer de gravar pra vocês. Olha, o Jone ainda não aluno pra vocês. A Mirelinha tá aqui do meu lado. Tá todo mundo aqui, gente. No quarto. Aí eu esqueci de gravar pra vocês. Aí hoje que já tomo mais descansada. Vou filmar melhor, né? Eu vou mostrar pra vocês o meu lookzinho que eu botei pra gente ir lá conhecer as praias. Vou mostrar. Gente, ignora isso aqui na minha pele que eu peguei muito sol e tô descascando. Vou botar assim pra vocês verem. Olha, gente. Ai, não dá pra ver. Pera aí que eu vou pedir pra Mirela virar a câmera. Eu botei esse lookinho aqui, gente. Que é um conjuntinho. Shortinho. Botei esse biquíni. E é isso. Mostrar o look da Mirela. Pera aí. Esse daí é o look da Mirela. Botei um conjuntinho nela. Botei um óculosinho, gente. Ignora a bagunça daqui do quarto. É que a gente não fizemos nada. Só levantamos e já vamos sair já. A gente tem que curtir, né, gente? Meu irmão tá ali. Aqui é bem simplesinho, gente. O quarto daqui. Nossas coisas tá ali também. Mó bagunça. Vou filmar pra vocês lá na sala pra vocês verem. Aqui, gente. Ontem a gente chegamos, tava de tarde, né? O que é aqui? O que é aqui? A porta, a entrada. Aí, aqui atrás tem piscina. Tem cachoeira que eu filmei ontem pra vocês. E aqui tem uma ruazinha. Que a gente vai... Vamos lá pra gente ver se a gente... Acha a praia. Vou filmar pra vocês quando a gente chegar lá. Ou no caminho. Olha, gente, como que é a rua aqui. Tem várias casinhas. Aí, a praia é pra lá, eu acho. E o Poção é aqui pra baixo. Aí, estamos decidindo pra onde que a gente vai ainda. Então, estamos fazendo uma caminhada aí, né? Porque decidimos ir lá no Poção conhecer, né, gente? Pela primeira vez. Aí, gente, chegamos aqui no Poção de Muriqui e a Mirelinha aí. Tem bastante gente. É bem animado. Olha a água, gente, aqui. Olha o Johnny aí. Essa parte aqui já é mais rasinha. Lá daquele lado lá é mais fundo. Olha lá. Tô esperando pra ver se as crianças vão querer entrar na água. Aí, o Johnny já entrou na água já, ó. É bem funda, que ele falou. Aqui tem uma partinha aqui que dá pras crianças, só que é bem rasinha. E aqui já é mais fundo, ó. Que os meninos tão pulando dali. E aqui, gente, nos cantinhos, é vários bazinhos, ó. Tá vendo? Bem legal, bem animado. Ó. Gostei. Aqui dá pras crianças até entrar, que daí essa parte é bem rasinha, ó. Tem vários bazinhos por aqui. Aí, a Mirela e o Johnny foi na água um pouquinho. Essa parte é boa pras crianças. Então, gente, depois da gente ter ido lá, conhecemos o poção, tudo. Voltamos pra casa, né? E a gente tava lá preparando uma comidinha pra gente. A Mirela tava ajudando também, lavando as verduras. E ela ia preparar uma salada de fruta também, né? De sobremesa pra gente. E o resto dos pessoal tava lá na sala. Outros tava na piscina. Aí, gente, tá eu e o Johnny aqui preparando uma comidinha, né? Que hoje é Semana Santa. Fizemos um peixinho no molho. Fizemos um pirão. Fomos fritando o camarão. Fizemos salada de alface com tomate e pepino. Tem peixe frito. Isso aqui é peixe cozido também. Isso aqui é canjica. Arrozinho. Feijão. Quem quiser comer feijão. E é isso, gente. O Johnny já deu uma moral aqui em cima, já limpou a bancada. Vamos comer alguma coisa e depois a gente vamos pra piscina, né, Johnny? Ainda. Botando a breja aqui. Botando mais cervejinha. Enquanto a gente tá bebendo aqui um pincinho, eu e o Johnny. E é isso. Gente, foi muito bom. Até eu entrei na piscina com as crianças. Olha aí, eu passando vergonha. Tchau. 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 Então, gente. A gente tomou um banho de piscina, né? Deu uma descansadinha. Lanchamos. E agora a gente toma aqui na rua. Pra conhecer os lugares aqui. Vamos ver se a gente acha uma praia. Entendeu? Aonde que a gente ficamos hospedados. Não tem muita coisa perto, não. Mas é que pra onde a gente vem andando assim mais pra frente tem um monte de mercadinho. Tem barzinho, tem igreja. É bem movimentadinho. Vamos ver se a gente acha a praia aqui. Mostrar pra vocês como que é aqui. Então, gente. A gente conseguiu machar a praia. Mas só demos uma voltinha lá bem rapidinho. E voltamos. Pra no dia seguinte a gente ir lá na praia de dia, né? Pra ver como é que é. Oi, gente. Tudo bem? Hoje já é o terceiro dia, né? Que a gente tomou aqui. E eu acabei de acordar agora. Tomei um banhozinho. Tomei café. Aí o povo ali em cima tá organizando um churrasquinho. E hoje o tempo tá até agradável. Olha isso. Tá parecendo um solzinho, gente. Aí hoje a gente vamos fazer um churrasquinho aqui. Olha como minha pele tá, gente. Isso aqui foi sol. Eu tomei sol. Depois eu fiquei toda descascando. Não sei porque a etiqueta. Toda vez que eu tomo sol, fica assim. E é isso, gente. E hoje é sábado. Eu vou fazer um churrasquinho. É o queixinho, né? Ai! Então, gente, depois de um dia maravilhoso, a gente deu uma paradinha à noite pra descansar, né? Toma aí comendo um aipim frito, Johnny tá aí, deitadinho, botamos um filme, tá todo mundo no quarto, gente. Aí meu irmão, o meu sobrinho, aí tô mostrando pra vocês a mandioca e tava tomando um suco e essa foi nessa noite. Tudo bem? Bom dia. Hoje é o quarto dia, né? Quarto e último dia, domingo. Já botei um burquinho aqui e a gente vamos na praia de novo. Aproveitar o último dia que lá pra cinco horas a gente vamos embora. E é isso, eu vou estar se mandando pra vocês também verem. Então, gente, botei esse look aqui, botei essa saia e repeti a parte de cima do biquíni, porque o outro biquíni que eu trouxe não vai ficar combinando com essa saia. Então, gente, tá todo mundo descendo aí pra ir na praia, dar uma voltinha, né? Como eu falei com vocês, o último dia. Aí tá eu dando close aí na rua, né? Mostrando pra vocês. E bora pro vídeo, gente. Então, gente, aí é aquela rua que eu gravei pra vocês à noite, né? Aí agora eu tô filmando de novo de dia, pra vocês verem melhor. Aí, tinha muito turista lá também. Aí, gente, andando no final do... Andando no final daquela rua. Dá aqui, ó. Já dá na praia, ó. Dá pra vejar a praia. Aí, gente, aqui tem bastante segurança, né? Tem policiamento em tudo quanto é lugar. Isso aqui é a trilha do trem, né? Aí, Johnny, cuidado, hein? Olha isso, gente. Meu esposo também tá aqui gravando, porque ele tem um canal também. Aí ele grava tudo também, gente. Eu gravo de um lado e ele grava do outro. Chegamos, gente, na praia. Olha que linda. E ela é pequenininha, não tem muita... Como é que se diz? Areia, né? Depois eu vou ir até ali na frente pra vocês verem. Vou filmar ali perto da areia. Tem vários barzinhos aqui perto. Bem legal. Musiquinha. Bem pouquinha. Areia. Então, gente, tem esse espaço aí bem legal pra poder tirar foto. E eu vou estar postando as fotinhas que eu tirei lá também. Aí eu tirei essa fotinha aí, né? Tirei essa daí com meu esposo, minha filha e meu irmão. Tirei isso daí com as crianças. E essa daqui só eu e o Johnny. Aí deu uma paradinha aí pra descansar. Tomei uma água de coco. Aí paramos pra conversar um pouquinho também. Aí o Johnny vai lá agora perguntar quanto que tá pra poder andar de barco. Pra gente ver se a gente vai em alguma dessas ilhas aí. Gente, agora a gente vai e dá uma volta lá. Vamos lá na ilha lá de barco. Então, gente, vamos lá na ilha agora. Dá uma aquela maroladinha. De leve. Aí, então, o barco aí agora. Aí, gente, chegamos aqui no barco, ó. Tô cheio de medo. Tô aqui tremendo. Tá todo mundo aí, a família. Mãe, eu tô mostrando um colete. A gente vai botar um colete. Só que só, cara. Então, gente, aí a gente tava perto de uma ilha. Aí, nessa ilha passa até o trem, tá vendo? Essas linhas ali é do trem. Eu tava tentando filmar pra vocês na hora que o trem passou, mas eu não consegui. Mas aí tá a primeira ilha que a gente passamos. Aí, outra ilha aí, ó. Aí, ele é pequenininha. Ah, é muito legal. A gente tomou o próximo a uma aqui, ó. Uma ilha aqui grandona, essa daqui. Chegamos na ilha ali, ó. Ih, tem gente aí, ó. Aí, gente, chegamos aqui na ilha. A gente vai... Vamos tomar um banhozinho aqui. 15 minutinhos pra gente tomar um banhozinho. Boa. Arrasou. E aí, gente. E aí, gente. Então, gente, depois que a gente veio mudar praia, paramos aqui na piscina, né? Fizemos um churrasco. E é aquilo, né? Tudo que é bom dura pouco. Já deu a hora, já deu me arrumar pra ir embora. Mas foi muito bom. Recomendo quem quiser vir pra Muriqui, hein? Já acabou, já. Entendeu? Já é... Três e pouca. Três e pouca não. Já é quatro, né? Cinco horas o motorista tá vindo pra vir buscar a gente. Todo mundo botou aqui as malas já aqui fora. Fizemos um churrasquinho, tomamos banho de piscina. E agora eu vou tomar meu banho e se arrumar pra gente ir embora. Acabou o nosso feriado. Aí tá, gente, indo embora, né? Tava aqui no carro. As crianças nem queriam vir embora. Todo mundo triste. E é isso, gente. Vou mostrar um pouquinho pra vocês a estrada, como é que tava. Tava um ventinho maravilhoso. No último dia fez um sol tremendo, gente. Olha aí. Então, gente, parece que pra voltar pra casa tava demorando tanto. Tava bem escuro aí. Acho que a criança tava quase dormindo. Né? Mas é isso. A viagem foi longa pra voltar pra casa. Meu irmão já tava aí dormindo. Oi, gente. Tudo bem? Tô passando aqui hoje, né? Já é segunda-feira. Ontem eu não consegui terminar o vídeo pra vocês porque a gente chegou bem cansado. A gente só tomou um banho, lanchamos, desfizemos as malas e fomos dormir. Chegamos muito cansados. Já chegamos em casa já à noite, já, gente. Tentei gravar tudo, tudo, tudo pra vocês, gente. Foi bem legal. Eu quero voltar lá. Eu quero voltar lá de novo. Adorei. Curti bastante. Como vocês podem ver aí no vídeo, a gente fizemos churrasco. Saímos. Levamos tudo de casa, gente. Levamos já tudo, tudo, tudo. Minha sogra também foi. Levou um monte de coisa. Não gastamos nada. Praticamente nada na rua, né? Eu acho que a gente só compramos um coco lá na praia. E o barco, gente. O barco. Eu sei que muitas pessoas depois vão querer perguntar quanto que custa. Eu não achei caro. Cada adulto foi R$20 e as crianças foi R$10. Ele leva a gente nas ilhas pra conhecer as ilhas. Dá uma paradinha lá pra gente poder tomar banho, filmar, tirar foto. Tentei filmar tudo aí pra vocês. A casa que a gente ficou também não é uma casa, sabe, chique. Mas, assim, é muito bonitinha, gente. Eu adorei, tá? Tinha dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Tinha quintal na frente, tinha quintal no fundo, como vocês podem ver aí no vídeo. Tinha piscina. Atrás da casa tinha cachoeira. Gente, foi bem legal. As coisas lá não são um absurdo de caro, tá? Se vocês querem saber. As praias lá é bem calminha, não tem onda. E foi isso, gente. Adorei. Que pena que acabou os feriados, né? Que a gente fomos numa quinta-feira. Hoje já é segunda. A gente chegamos no domingo. Tentei gravar tudo, mas também curti bastante. Pra deixar vocês ligadinhos tudo aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí. Deixa nos comentários qual o próximo vídeo. Ou indica pra gente um lugar bem legal pra gente estar indo lá e filmando pra vocês, tá bom? E um beijo e até o próximo vídeo, gente. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo.